Eu sei que quando a gente é enviado para o campo, e eu já passei por isso lá atrás, a gente é enviado para o campo, a gente tem os nossos dias de solidão. E existem aquelas coisas que ninguém é com a gente. Que ninguém é com a gente. E eu acredito que até por uma providência divina. Às vezes eu acho que o Senhor mesmo nos isola de todos. Porque a gente tem aquele momento de solidão. Naquela hora, né? Naquela hora que você está lá na igreja, é um pastor, é uma pastora, liderando, com desafios, cobranças, de todos os lados. Quando que é aquele momento solitário, o impacto que ele tem na alma do pastor? O que vocês podem dividir um pouco aí com a gente aqui? Esse momento onde o pastor, ele sente essa solidão, muitas vezes ele não está só. Sim. Mas às vezes ele se sente só. E é como o Senhor acabou de dizer mesmo. É o Senhor que muitas vezes permite isso para tratar quem nós somos. E é um momento onde o Senhor, ele permite esse isolamento para tratar a nossa identidade na presença dele. Aí você passa a ser o centro do assunto. E o problema de muitas pessoas quando passam por isso é que ele quer colocar outro no centro. Sim. Não, é porque ninguém me ajudou. Não, é porque ninguém está aqui comigo. Se vitimiza, né? Sim. E aí quando você está falando o que você está falando, a gente se coloca como centro. Aqui não, é para você que eu estou olhando. Sou eu. Eu que preciso ser tratado. Eu que preciso ser inspirado, né? Uma das... Um dos remédios, né? Uma das soluções para tratar esse conflito dentro de si é entender que quem te chamou garante a chamada. Uau. Quem te enviou garante o envio. Glória a Deus. Se ele te colocou no campo, ele é Senhor, ele é Deus e ele sabe o que faz. E aí nós temos que confiar na chamada. Eu posso não ter o melhor som, a melhor estrutura, eu posso conforme o que eu acho ser. Mas hoje está melhorzinho já, né? Ok, é isso. Ah, não está bom. Não, hoje está bem. Eu estou falando do passado. Lá, pastora. E aí, aquele momento que você está só lá e que tem gente à sua volta, você tem pessoas que te apoiam, mas que Deus te coloca naquele canto. E aí é você e Deus só. Ou você entende que Deus está te moendo para tirar o melhor? Ou você vai se sentir o maracujá de gaveta? Deixar de lado? E essa é a fase. Ou você avança, ou você retrocede. Porque você não tem ninguém. E você tem que entender que é ali. É como Jesus no Getsemane. Ele chamou gente. Ele queria... É o extrato. Ali vai sair o extrato de dentro. Eu quero saber se daqui você pode avançar. Eu vejo Deus olhando. Jesus ali sangrou no particular. Antes de sangrar em público, ele sangrou no particular. Antes de sangrar para todo mundo ver, ele sangrou sem ninguém ver. Né? Isso mesmo. E essa é a nossa entrega. Muitas vezes as pessoas estão ocupadas. O que vão ver do nosso sacrifício no altar, onde todo mundo vê, onde todo mundo assiste. Mas isso não acontece quando você não tem a sua entrega particular. Isso. E assim, fora isso, eu vejo muito na vida de Pedro também. Pedro se sentia preparado para tudo. Eu vejo que a gente vai andando nessa trajetória. E a gente acha que a gente está preparado. E é nessa hora que a gente vê o choro amargo de Pedro, onde a realidade vem mesmo... Impacta ele, né? Bate forte. Não consegui. Eu neguei. E aí? E aí o Senhor não deixa. Ele te chama pelo nome. Ele fala, eu estou te esperando. E é nessa confiança. Mas só quem passa e só quem se permite passar. Porque tem gente que também não se permite, né? Aí ela não entende que esse momento de silêncio é ali, Deus. E ela sai falando para todo mundo, né? Aí vira murmuração. Porque muitas vezes esse trabalhar de Deus são das nossas chateações. Sim. São de coisas que a gente deseja e é o não de Deus. E ele falando, sou eu, sou eu. Eu vejo muito isso na chamada de Moisés. Moisés falando assim, ó, é basta. Agora vai. Estava na quarta praga ainda. E ali a prova. Vamos ver, Moisés. Basta? Ou eu que dou um basta? Tá. Aí a partir disso, ok. A gente tem o momento da solidão. Mas ali o texto, texto de Provérbios 18, vai dizer o seguinte. O homem que se isola, ele busca sua própria sabedoria, né? Ele se isola, ele comete ali a loucura de buscar sua própria sabedoria. E aí, Provérbios 18, o último versículo, vai dizer, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, né? Então, ele coloca diametralmente o oposto, né? O primeiro dizendo que o cara que se isola comete uma loucura e que quem tem amizades, quem desenvolve relacionamentos, ele faz bem. Faz bem. Tá de parabéns, né? O texto diz. E aí, existe muitas igrejas, chamadas igrejas independentes, igrejas que estão sozinhas, isoladas, onde o pastor não tem nenhuma referência, nenhuma mentoria, ou até uma palavra que às vezes é tão discutida que é a cobertura, né? Que é alguém que te dá uma cobertura, que é alguém que te dá um apoio. Como isso é pra vocês, né? O fato de você dirige uma igreja local, mas vocês têm uma referência ministerial, uma cobertura ministerial, que sobre vocês está. Como é viver e conviver com isso, né? No dia a dia. E qual a importância disso pra pessoa que talvez aqui agora sozinho, ele não tem um mentor, não tem alguém pra recorrer. O que que isso interfere na vida de vocês? Pra mim é essencial. Tanto por aquilo que a gente vive, como aquilo que também chega até nós. A experiência de alguém que já caminhou mais do que você é maravilhoso. Alguém que sente essa chamada de falar assim, se a pessoa me procurou é porque eu sou Moisés, não conseguiu resolver. E aí eu vejo pessoas que não têm isso, bispo, fazendo coisas absurdas, porque daí ela vai agir por ela. E aí não consulta nem conselheiros, nem aquilo que está ali à sua volta. E a gente vê na palavra, principalmente na igreja primitiva, a gente vai ver os apóstolos se reunindo em Jerusalém. Os mestres iam pra Jerusalém, o encontro era Jerusalém. Então sempre teve uma base, apesar de ter as outras igrejas, Jerusalém sempre foi uma base. Então isso é essencial. Nesse momento tem que procurar. O que que representou pra vocês ter um lugar aonde recorrer? O que que representou pra vocês ter um lugar aonde recorrer? E qual a importância disso? Sim, sim. Algumas coisas nós podemos pensar sobre isso. Quando nós falamos muito de sucesso, nós não podemos entender que sucesso significa solidão. porque é bem verdade que muitas vezes, ou algumas vezes, teremos que caminhar sozinhos. Só que tem um detalhe, sucesso sem relacionamento não é sucesso. Todo pastor precisa de um pastor. E aí a pergunta que eu me faço é, eu iniciei um ministério, eu abri uma igreja, eu estou 10 anos nessa caminhada cristã, mas peraí, cadê as minhas referências de quando eu não era um pastor e uma ovelha? Será que eu não me perdi no meio do caminho, aonde eu comecei a conquistar muito coisas e perder pessoas? Cadê a minha referência de paternidade? Cadê o meu pastor? Nós temos que... Certo a feito eu estava numa avenida muito importante aqui do nosso país, e eu estava num momento muito decisivo na minha vida. Eu ainda não estava com tempo integral no ministério pastoral. E aí o Espírito Santo pegou e disse assim, Rafael, olha ao seu redor. E aí tinham muitos prédios bonitos, prédios, a maioria deles espelhados, só que naquele momento não tinha quase que ninguém no meio da rua. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, Eu te dou tudo, é tudo seu. E aí eu olhei assim, a grandeza da construção, né? E naquele momento o que ressoou no meu coração foi do que adianta conquistar todas essas coisas se você não ter pessoas ao seu lado. E aí a partir daquele dia eu entendi que a verdadeira conquista, o verdadeiro sucesso é ter boas pessoas ao seu lado pra que quando você conquiste coisas grandes, você tenha com quem desfrutar dessas conquistas. E aí E aí Obrigado.